Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia Viu dois irmãos Simão chamado Pedro e seu irmão André Estavam lançando a rede ao mar Pois eram pescadores Jesus disse a eles Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens Eles imediatamente deixaram as redes E os seguiram Caminharam Um pouco mais E Jesus viu outros dois irmãos Tiago, filho de Zebedeu E seu irmão João Estavam na barca com seu pai Zebedeu Consertando as redes Jesus os chamou Eles imediatamente deixaram a barca e o pai E os seguiram Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meus caros irmãos e irmãs Como foi dito no comentário inicial O nome de Santo André Figura na lista Dos doze apóstolos Eu já tive oportunidade algumas vezes De refletir sobre O que significa dizer que a igreja é apostólica Mas hoje eu queria Tomar um significado Ou melhor Uma maneira de falar Que não é Diretamente relacionada Com o ser apóstolo Membro dos doze Ou ser apóstolo De uma maneira mais estendida Que acontece no novo testamento É o caso de Paulo Que não era dos doze E é o apóstolo Por excelência Mas obras de apostolado Nós falamos assim também De vez em quando Para significar A nossa própria ação missionária Digamos E é interessante como que A primeira leitura Ela se encaixa bem Sobretudo no que diz respeito Ao ministério da pregação Porque de fato Como eu apenas mencionei Em termos técnicos Digamos assim O apóstolo É alguém Enviado com a autoridade Daquele que o envia Então no novo testamento Além dos doze Existem outros homens apostólicos Que fazem parte desse grupo especial De pessoas que enviadas Falavam com a autoridade Do próprio Cristo Mas sabemos que mesmo Jesus Além dos doze Escolheu outros setenta e dois E aqui Nós temos Essa reflexão Da carta de São Paulo aos Romanos Que é muito Apropriada para nós Irmãos Se com tua boca Confessares Jesus Como Senhor E no teu coração Creres que Deus O ressuscitou dos mortos Será salvo Naturalmente Confessar que Jesus É Senhor Não é simplesmente Uma expressão vazia Palavra vazia Mas Dizer que Jesus É Senhor Significa dizer Que ele é o meu Critério De discernimento De valores Significa sempre Perguntar O que Jesus faria Se eu estivesse Se estivesse no meu lugar E agir Em conformidade Com aquilo Que o próprio Senhor Faria É crendo no coração Que se alcança a justiça E é confessando A fé com a boca Que se consegue A salvação Mas aí São Paulo É Lança um desafio Muito sério Todo aquele Que invocar o nome Do Senhor Será salvo Mas como Invocá-lo Sem antes Crer nele E como Crer Sem antes Ter ouvido Falar dele E como Ouvir Sem alguém Que pregue E como Pregar Sem ser enviado Para isso Então veja Nós temos Toda aqui Uma sequência De verbos Que são Importantes Invocar Crer Ouvir Falar Pregar De fato A palavra apóstolo Quer dizer Enviado Mas como Eu já disse Enviado Com a autoridade Daquele que envia Seja como For pelo Próprio Batismo Nós participamos Dessa missão Apostólica Que Jesus Confiou em primeiro Lugar aos doze Mas que depois Foi sendo Espalhada Como nós Bem vimos No salmo Seu som Ressoa E se espalha Em toda a terra Não são discursos Nem frases Ou palavras Nem são vozes Que possam ser Ouvidas Seu som Ressoa E se espalha Em toda a terra Chega aos confins Do universo A sua voz Então o próprio Testemunho É uma pregação Eloquente Que não se faz Através de sons Mas Elas O seu som Ressoa Por toda a terra Pelo batismo Todos nós Participamos Dessa missão De Anunciar O evangelho Anunciar Pela palavra Existem alguns Inclusive Que são instituídos Oficialmente No ministério Da palavra Não apenas Os Que serão Diáconos Ou padres Ou bispos Que ex ofício Tem o ministério Da palavra Mas é possível Mas é possível Também Conferir Da mesma maneira Que temos O ministério Extraordinário Da comunhão Eucarística Conferir Também O ministério Extraordinário Da palavra O ministério Extraordinário Da bênção Os nossos Catequistas São Mais que Necessários Ministros Da palavra Uma vez Que anunciam A boa nova E fazem ecoar Essa boa nova A palavra de Deus Do coração Dos seus Catequizandos Então fica Para nós Esse Primeiro desafio Marcado Por essa expressão Que São Paulo Vai buscar lá No profeta Isaías Como são belos Os pés Do mensageiro Daquele Que anuncia A paz Jesus No seu evangelho Aparece Nós estamos No começo Da pregação De Jesus Ainda Segundo São Mateus Capítulo 4 Em que Os primeiros Capítulos Nós temos As narrativas Da infância De Jesus Os magos Falando especificamente De Mateus Depois o batismo De Jesus A pregação De João Batista E as tentações No deserto E Jesus sai E começa A arrebanhar Os seus Mais próximos Aqueles que Com ele Deveriam Ser Os porta-vozes Da Boa Nova E os dois Primeiros A serem Chamados São justamente Pedro E André Dois irmãos E pescadores Aos quais Jesus faz Esse desafio Segui-me E eu farei De vós Pescadores De homens De certa maneira Esta é uma missão Da qual Todo batizado Também é chamado A participar De vez em quando Eu faço Um desafio Nas nossas igrejas Quantas pessoas Já voltaram Para a igreja Pelo seu testemunho Pelo meu testemunho Naturalmente Eu tenho que me incluir Nisso Mas cada um Deveria se perguntar Ao longo de toda A minha vida De batizado De católico De frequentador Da Santa Missa Quantas pessoas Eu já trouxe Para a igreja Pelo meu anúncio Pelo meu testemunho Porque se não foi Ninguém ainda É da gente se perguntar Será que estamos sendo Missionários E não apenas Discípulos Discípulos Missionários De nosso Senhor Porque de resto Eu já disse isso aqui Também O discípulo Ou é missionário Ou não é discípulo Coisa nenhuma E o missionário Verdadeiro Ou ele é discípulo Ou a sua missionariedade Vai ser muito precária Segui-me E eu farei de vós Pescadores de homens E eles imediatamente E eles imediatamente Deixaram as redes E os seguiram Mais para frente Outros dois pescadores Tiago e seu irmão João Filhos de Zebedeu Consertando as redes E Jesus também os chama E eles imediatamente Deixam a barca E o pai E os seguiram Então Existem realmente Aqueles E aquelas Que Por vocação São chamados A deixar O que faziam antes São chamados A deixar A sua profissão São chamados A deixar A sua família E se dedicar Exclusivamente Ao serviço Do reino E aí Nós temos Um caso Casos especiais De vocação A vida religiosa E consagrada Ao ministério sacerdotal Que Também Fazem parte E fazem parte De uma maneira Muito especial Da missão Da igreja Então meus queridos Queremos aproveitar Esta festa De Santo André Aliás Acho que todo mundo Já ouviu falar Na cruz de Santo André Que até Um Sinal de trânsito Quando tem um cruzamento Um pouco assim Em forma de X Porque parece Que teria sido Essa A forma Da cruz Na qual Santo André Foi martirizado Mas Queremos pedir Que também Nós sejamos Pessoas apostólicas Capazes De Realizar As várias Obras De apostolado Que a igreja Precisa E particularmente Que se possa Dizer Também De nós Como são Belos Os pés Do mensageiro Da mensageira Que anuncia A paz Vamos com esses Pensamentos Apresentar a Deus As nossas preces A paz A paz A paz Legenda Adriana Zanotto